Canto de Lisboa, esquecido. Mas a Muraria, um dos bairros mais antigos e típicos da capital portuguesa, recupera a vida graças a uma iniciativa original, uma visita guiada ao som do fado. De certa triste batida, na mais estranha cegueira... Temos muitos portugueses. Depois podemos pensar porque é que não temos tantos estrangeiros, mas eu penso que é porque talvez ainda a divulgação não esteja a correr nos circuitos turísticos internacionais. Mas daqui a uns dias, pensamos ter mais. O fado é um estilo musical das camadas populares e nasceu aqui no coração de Lisboa. De sexta a domingo, voluntários fazem uma visita guiada pelo bairro na esperança de restaurar a imagem do lugar. É muito bonito, agradável de escutar ao vivo. É lindo ver moradores do bairro cantando junto. E é muito bom ouvir a história do lugar onde nasceu o fado. A iniciativa também é uma boa forma de enfrentar a crise que assola o país e a cidade. Isso ajude a dar condições para que este bairro ganhe novas atividades, designadamente na área da restauração, das casas de fado e tudo aquilo que o turismo pode ajudar a fortalecer a própria base económica do bairro. Tradição, música e visitas cantadas só podem ser apreciadas assim nas ruas da capital portuguesa até setembro. Obrigado. Obrigada.